vamos multiplicar a natureza aí pessoal hoje aí vou falar um pouco aqui do meu pomar em vaso da horta em vaso pessoal falar um pouco como é que eu fiz e como é que eu faço para conseguir ter frutíferas e hortaliças tão lindas e saudáveis ok mas antes de começar esse vídeo aí pessoal já peço para vocês é que fica até o fim que tem surpresas e tem coisas que muito lindas para vocês vezes para vocês aprender ok vocês não vão se arrepender ok pessoal então os anos aí de começar o vídeo já peço para vocês aquele like aí tá bom não se esqueça do like não se esqueça de se inscrever no canal tá bom e para dar uma ajuda maior se você gostar do vídeo aí compartilha aí com seus amigos nas suas redes sociais a beleza pessoal já agradeço a todos aí e vamos lá para o vídeo como vocês estão vendo aí pessoal começando aqui o vídeo aqui por esse meu pé de pitaya no vaso aí para vocês verem ele tem três tipos de pitaya toquei plantado nesse vaso aqui está no vaso 50 litros para você ver você pode ver que tem um pé de tomate ali tem hortaliça bom pessoal para você fazer um pulmão em vaso é muito fácil pessoal dá para você fazer a própria terra em casa sem gastar nenhum real tá ok vocês podem pegar aí é terra de jardim terra preta ok vocês podem aí é pegar aí vai lá no lugar que serra madeira aí pode serragem você pode misturar aí com a terra aí o esteco de galinha esteco de ligado tá bom você deixa curtir aí por dois meses aí você já tem um substrato aí ricos nutrientes potássio e potássio cálcio nitrogênio potássio ok e é assim que eu uso para plantar minhas frutíferas no vaso olha essa espécie de pitaya como é que tá bonito esse ano eu já produzo vocês podem ver que ali está a visão do todo o meu pulmão e tem uma goiaba roxa no vaso vai 50 litros e espero que nunca fica sem goiaba tem vários vídeos aí no meu canal colhendo goiaba nele esse outro pé de goiaba que tem três tipos de goiaba enxertado nós temos aqui um pé de manga ouro já produzindo a florzinha e saindo aí ó ó e olha aí pessoal e aproveite já os vasos da frutífera e sair plantando alface, alface, cheiro verde, você pode ver que a semente de cheiro verde já está começando a nascer, que eu plantei também, então faça o útil, o agradável, frutíferas e hortaliça nos mesmos vasos, aqui está um pé de decoupon, mexerica de decoupon, está produzindo, já fiz colheita nele também, nós temos aqui um pé de jabuticaba sabara, esse pé de jabuticaba sabara que já tem 7 anos, você pode ver que tem alface plantada nele também, temos aqui rouman, olha o pé de abacate produzindo aí no vaso pessoal, sim, o pé de abacate, você pode falar, o pé de abacate é um poste muito grande, sim, dá para você controlar na poda ali, é a terceira produção dele, temos aqui um maravilhoso pé de manga palma aí, ó, aí, como é que ele está florindo, como tá lindo, o pé de manga palma, tá no vaso de 50 litros, olha aí, toda florada, temos aqui um pé de pesco, olha só, os pés de alface fantástico, olha só que brilho dessa folha pessoal, olha o brilho, vocês estão vendo, aqui a cada 15 dias pessoal, vai aí mais uma dica para vocês espetacular, a cada 15 dias, eu jogo churume de cinza em todas as minhas frutifas, 15, 15 dias, o que é que eu faço para ter o churume de cinza, eu pego aí 50 litros de água, 5 quilos de cinza, jogo na água, dou uma mexida ali, ó, e deixo curtir ali por 5, 7 dias, aí, depois de 15 dias, o vaso de 80 litros, eu coloco 2 litros do churume, quando o vaso é de 50 para baixo, eu coloco um litro, um litro e meio, ok, e é assim que eu cuido delas, olha como é que elas ficam, ó, então são dicas fantásticas pessoal, dicas fáceis que vocês não gastam nada, assim, vocês podem catar aí no fogão a lenha que vocês tiverem, você pode pegar numa pizzaria, pizzaria vai dar, olha só esse pé de laranja, Bahia, também tá fantástico aí, produzindo todo florido, ó, você pode ver, laranja esgredito tá florido, está no vaso de apenas 15 litros, temos aqui o pé de limão tahiti, ó, totalmente florado, já é a terceira produção dele, nós temos aqui araçal, está no vaso aí de 18 litros, também tá produzindo, tem até vídeo no canal aí, eu colhendo o fruto dele, jabuticaba branca, você seja com essa jabuticaba branca, que ela madura, ela fica verde também, tá vendo, ó, ela verde, jabuticaba fica escura assim, ó, e ela madura fica mais clarinha, tá vendo, temos aqui um pé de maçã que foi enxertado por mim, outro pé de maçã aqui já tá produzindo, ó, ela já tá estourando as flores, ó, a florada dele começa agora, também já é a terceira produção dele, tem vários vídeos no canal aí eu falando desse pé de maçã, até eu falo que é o melhor pé de maçã em vaso do YouTube, temos aqui um pé de araçalboi, que é conhecido também como fruta e iogurte, temos canistel, bluebell, armitilho, tomate pera, conhecido como tomate amarelo também, olha só que fantástico, tomate lindo, ó, bem amarelinho, olha só, olha só esses pés de alface no troco do pé de maçã, pessoal, vou falar aí se não é fácil cultivar, vocês colocam o churumi da cinza aí nas suas frutíferas aí, a 30, 40 de anos de colher, a fruta fica mais doce, tá ok, olha só que esse pé de alface lindo, fantástico, pessoal, aqui tá um pé de graviola que o frio acabou queimando todas as folhas dele, mas ele não morreu, foi só as folhas, você pode ver que já tá brotando novamente, ó, e aí pessoal, pomar e horta em vaso, olha só que fantástico, essa imagem assim, mais de longe, olha só, a filha aí de frutíferas de alface em vaso, ok? Aqui pessoal, o planto alface em níveis de diferença, você pode ver que tem alface aqui, ponto de colher, ele já tá pequenininho, então você nunca fica sem, quando você colhe o outro, já tá ficando no ponto de colher, você pode ver que tem um grande, tem um pequeno aqui também, e o cheiro verde nascendo, ok? Então eu tô ficando por aqui, pessoal, com o meu pé de maga palma aí, tá ok? E não esqueça do like aí, agradeço demais as visualizações e o apoio de cada um, tá ok? Fiquem todos com Deus e um abraço.